Então vamos lá, vamos usar o escudão aqui. Ih, ih, vira a sua cara! Morre não, os gringos, velho. Ah, cara, olha aqui a pista de corrida agora, ó. Passa aqui ao redor da montanha, ó, ali, ó. Dá pra ver ali que tem uns símbolos muito mais organizados. Fala, batalhão! Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui trazendo todas as novidades, ou quase todas as novidades do PUBG Mobile Beta, lembre? Beta! Então vai ter erros e vai ter coisas que vão sendo adicionadas com o tempo. Provavelmente eu vou repetir esse vídeo uma ou três vezes, porque até chegar na versão global da Play Store, ele se atualiza. Dessa vez tem um novo modo aqui, Assalto, no modo Arena. Eu não sei o que se passa, a tradução Legend aqui tá totalmente errada, que eu já li, certo? E temos também um novo modo de parque divertido misturado com Zona de Treino, que eu quero mostrar pra vocês um pouco ainda nesse vídeo. Então fica até o final, e se você já gostou, pra fortalecer, dá aquele tapa no dedão, beleza? Vamos lá, então, começar aqui o modo Assalto. Ok, chegamos aqui no modo. Esse quadrado retangular com essa base lembra alguma coisa que eu não sei o que é. Eu tô ao vivo agora nos canais do YouTube e do Facebook. Se vocês estão vendo isso aí agora no chat, comenta aí o que lembra esse quadrado aí. Vamos lá! Um círculo, 4 contra 4, um drop no meio. Eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, hein? Vou matar o... Tem um carro ali papocando, ó. Vou pegar aqui meu drop. Hum... Um escudo. Apreula, meu irmão. O cara bagaçou, véi. Só que, peraí, o gajo não tá fechando. Parece que é uma coisa... Muito familiar. Oxente, meu hoodie não tá de quatro dedos, não, é? Irmão, nem sei qual é o meu hoodie, véi. Nem sei como tá o meu hoodie, galera. Vou assim mesmo. Vou com esse hoodie bagaçado. Galera, parece com o modo novo do New State, véi. Eu não estou maluco, véi. Exatamente o modo do New State. Só que a safe não tá fechando, a gente tem que matar 40. É isso. Ah, não. Aí a gente pode entrar na casa, pode rushar tudo, pegar um drop no meio. Só que no New State é drop... A safe fecha, né? Eu não sei se eles vão atualizar isso ainda. Como é que vai ser, galera? Mas tá... A mesma... A mesma proposta do New State, mano. Dá pra pegar o carro? Não, não dá pra pegar o carro. Vou morrendo aqui porque eu tô conversando também. O New State é escudo, né? Que é literalmente um paredão de... Vou fazer kill agora. Vou fazer kill agora. Eu tô sem meu hoodie. Eu tô com o ping maior, eu tô com o ping lá. Vocês já podem ver ali na tela o meu ping. Puxa aí, pô. Vai. O rasgante agora. Eu vou pegar essa grosa. Tem uns drops no meio. Você pode pegar uns itens, véi. Pega o item, merda. Só queria essa grosa. Beleza, peguei. Eu vou usar esse escudo nesse mapinha pequenininho, pô. Lá fecha por rodada, né, véi? Fica mais competitivo. Aqui é tipo um TDM, um círculo. Sei não, véi. Eu preferi o TDM aqui ainda. Se não é pra terminar a arena e o círculo sair fechando o gás, pra você treinar um endgame. Qual o sentido de... Qual o sentido de ficar andando nesse mapinha que não fecha? Tem uns drops no meio. E não jogar o... E não jogar o modo... O modo TDM, véi. Qual o sentido? Não tem sentido, véi. Mas é a mesma proposta do New State, mano. Que também tem no do Free Fire, né? Vai, deslizar na cara da mãe. Aí tem que bater 40, ó. Tá ligado? Não treina ainda em game, porque o safe não fecha. Tem drop pra caramba. Tem uns 6 drops aqui, eu acho. Aqui eu tô lento, você pode ver lagado. Nossa. Toda hora tem loot, é? É, toda hora que eu volto à vida tem loot. Então vamos lá, vamos usar o escudão aqui. Vira a sua cara. Morre não, os gringos, véi. Não tem cura, certo? Ele cura sozinho, como TDM. No New, você tem que curar. Você mesmo, como se fosse uma partida. Mas, fora isso, é muito semelhante, cara. Se não falar que não é semelhante, mentiu. Logo depois, mano, os caras... É isso que é bom, mano. Concorrência é isso aí mesmo. Bote. Que for melhor pra galera, a galera goste. E vá jogar, tá vendo? Concorrência é isso mesmo. Nada se cria, tudo se copia mesmo. Tem nada configurado aqui, galera. Tô jogando com... Como tava. Olha lá, pára na cabeça. Vamos lá, volta a bater 4 só pra acabar. Só o capão violento. Ficou com 21 aqui, eu zoando. Isso porque eu fiquei zoando aqui, né? Ficou com no hipfire, ladrão. Eita! 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 Vai morrer não, cara. Volta, 22. Não achei divertido. Não é nem porque parece um new state, não, talvez porque eu tenho jogado com bot, certo? Não achei divertido porque é literalmente um TDM em qualquer lugar aberto do mapa, com 6 drops espalhado, pra você botar uns escudos e ruxar e se matar ali. Não tem aquela parada, aquela pegada de tipo, ah, você morreu, já era. Seu amigo tem que se levantar, vamos pra outro round. A safe tá fechando, você tem que ir pro meio. Tá ligado? Como se fosse uma partida real. Não tem a mesma coisa. Eu achei um TDM, velho. Com uns drops no meio e podendo botar escudo. É isso. Na moralzinha mesmo. Beleza, batalhão. Agora estão... O que é isso aqui, velho? O que é isso que eu estou vendo? Me seguindo? Estamos prontando o vôlei à ponta. Estamos no Share Park, galera. No Share Park, que modo divertido, ó. É o modo divertido 2.0, como tá o mapa. Nossa, aí sim. Muito, muito melhor, muito melhor. Eles botaram o estilo do PUBG Game for Peace, né? Vamos ver o que acontece se eu clicar, se eu topar aqui. Hum, saiu voando, é? Hum... Não sei. Comenta aí se é parecido com alguma coisa que vocês já viram em algum lugar. Assim, eu não vou nem... Pra mim é muito semelhante a alguma coisa aí. Mas eu não tô lembrado. Isso aqui não tem no do chinês. Eles não pegaram no do chinês. O do chinês é bem original até, viu? Aí eu posso topar, ó. Dá um adianto. Vou voando aí por cima de um skate. Estamos chegando aqui, acho que num lugar chamado Shot and Ray. Beleza. Provavelmente um lugar de zona de treino, né? Tem aqui as armas que você pode escolher, ó. Eu vou querer aqui, sei lá, uma M4. Ela já fica com uma arma infinita. E uma 6X. Eu vou tirar a 6X aqui. A gente pode aqui, ó. Pra zona de treino, como a gente já conhece. Ou a gente pode fazer um treinozinho aqui, ó. Fazer um treinozinho. A gente teleporta pra cá, pra esse quadrado. Não pode sair pra lugar nenhum, ó. Trancado. Vai aparecer uns parados aqui. E a gente vai atirar. E vai treinando. Mesma coisa que tinha lá no outro, só que mais organizado. Gostei. Muito mais organizado. Todo mundo fica com o seu invisível. Eu não tô vendo do inimigo. E o inimigo não tá vendo o meu. Certo? E ninguém pode botar carro aqui na frente. Sair, soltar a bomba. Ficar na minha frente atrapalhando. Ué. Ah, tá bugado ainda, né? Como vocês podem ver, véi. Isso aqui não pode ser, véi. Tá bugado. Tá bugado. Beleza. Então vamos visitar outras pontes, galera. Race Track. Será que tem corrida, mano? Que nem o do... Nossa, que marcação bugada, véi. Olha lá. Vou ter que rodar no olho mesmo, galera. Tem uma roda gigante ali atrás. Eu queria ir pra lá, véi. Olha só. O Game Center do Game for Peace. Ele tem... Qual é o nome daquele jogo que tem... Um espião, galera. Matando um pessoal na nave. Que é uns bonequinhos que parecem um polegar colorido. E geralmente tá no chinês. Certo? Só que com os personagens do PUBG Mobile. É uma boa coisa. Porque quando você tem jogado jogar um Battle Royale, você vem aqui. Porém, tá fechado ainda. Eu acho que nas próximas betas eles vão liberar, ó. O chinês sempre bota várias coisas pra você não jogar outro jogo, entendeu? Ficar sempre no PUBG Mobile. Tipo, lançar um jogo novo, tá fazendo sucesso. Eles pegam e botam dentro do PUBG. Vamos ver o que é isso aqui. Paris View. Ah, você pode ser teleportado aqui pra roda gigante, galera. Você não vai ficar tendo que vir aqui em cima, não. A pé, não. Vamos lá ver isso aqui. A montanha... A montanha rusca é o que, mano? Roda gigante. Beleza, pulei. Ótimo. Ótimo. Pra que tem aquele negócio? É pra tentar acertar e subir. Eu queria voltar, véi. Mê. Ótimo. Quanto mais eu ando... E aí, amigo? Ah, caralho. Tá indo que eu não sou o otário, né, véi? Outras pessoas também caem no mesmo bug que eu, véi. Não é possível, véi. Fica trancado nesse buraco aqui na vala. Tudo muito bugado. Ainda não tem nada pronto. Porém, vai ficar muito mais divertido que antes, hein? Ei, irmão, dá uma corona aí, véi. Rapidão, 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 rapidão. Ó os carros tudo aqui, véi. Todo mundo capota aqui. Hello, bro. Ó, que autoescola paraíso, véi. Sai, vai sair, vai sair, vai sair. Confia. Não, não vai pra apocar, não. Tô vencendo, tô vencendo. Aqui é o mal tentando me vencer. Vai embora. Roubei, roubei o carro dele. Consegui pegar o carro do gringo, rapaziada. Tem um hiato aqui, véi. Mas que que é isso, budão? Rola de hiatão. Ó, as coisas tão nascendo ainda. Tô tudo bugado ainda, véi. Vamos ver aqui, o que que tem nesse hiato aqui. Se tem alguma coisa pra fazer ali, alguma animação. Se é só desenhado, se vai ter no futuro. Vou xerrer esse barco aí, será que dá pra pegar? Não dá não, acho. Pode enfeite. Dá pra fazer um churrasquinho com os amigos. O barco é uma mentira. Ai, não, véi. O barco é uma mentira, galera. Mentira. Eu fui enganado. Fui tapeado. Eu ia falar, dá pra fazer um churrasco massa com os amigos aqui. Mas não. Tudo é uma mentira o barco, véi. Só pra você vir aqui de otário e pular mesmo. Tá bonito. Tá bonito o parque divertido. Vai ficar muito massa, com certeza. Muito mais divertido vai ficar. Tem muita coisa que a gente podia testar aqui que não tá podendo ainda usar. Vai ter uma zona aqui também que eu não sei o que é isso ainda. Ó lá. Shopping Center. O que será que a gente compra aqui? Será que a gente compra os itens skins, roda a caixa, loja com BP? O que será que tem aqui? Vai ter um shopping aqui dentro, cara. Isso aqui não tem no chinês. Isso aqui não é exatamente igual ao chinês. Esse novo parque divertido, certo? Ó lá. Tem um telão aqui. Provavelmente pode passar o highlight da galera lá trocando tiro lá dentro, né? Talvez. Não sei. Um era mais pra cineminha. Uns vídeos do PUBG aqui. Pra galera assistir junto, né? E aqui aquela zona de X1 que a gente tem. Ó, tem que... Vou entrar aqui. Vou encontrar o outro cara. Confirmado. A corrida aqui toda bugada ainda, certo? Não dá pra ver. Não dá pra correr. Não dá pra acionar a corrida nem nada, cara. Tá todo... Tudo, ó. Não dá pra ver quem é que vai correr. Vamos lá. Vamos tentar subir lá aqui, velho. Agora vai, velho. Vai faltar atravessar e eu cair lá no chão. Beleza. Aí a gente pode tirar no zoom, ó. Vai apreciando a roda gigante. Veja que maravilha. Você está começando com sua morada aqui na roda gigante no PUBG Mobile. Que excelente, hein? Você não vai na vida real, vai no jogo. Ah, cara. Olha aqui a pista de corrida agora, ó. Passa aqui ao redor da montanha, ó. Olha ali, ó. Dá pra ver ali que tem uns símbolos. E, tipo, pegar mais velocidade, ó. Nossa, tem uma... Tem um... Uma cachoeira ali. Dá pra ver o arco-íris, ó. Quando sair, vai tá... Nossa, vai dar um up muito grande pra quem gosta de passar o tempo ali no Share Park conversando ou se divertindo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, são essas novidades que temos no PUBG Mobile Beta. Pra mais coisas que eu descobri aqui, eu vou trazer pra vocês até que saia na Vesta Global e eu possa experimentar tudo o que tenha nesse Share Park. Deixa o like se gostou do vídeo. Me siga nas redes sociais. Arroba Let's Go! E tá tudo aqui na descrição. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou! Papi! Música